Oi, meus queridos! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gia Oliveira e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar aqui o link na descrição para você poder me acompanhar. E o tema de hoje é... Mude o dia de alguém! É, você não me entendeu errado. Mude o dia de alguém! Bom, eu acho que você pode mudar o dia de alguém quatro simples, como um sorriso, um bom dia, boa tarde, boa noite, sabe? As coisas assim, é muito importante a gente dar valor para o que realmente tem valor. Então, se você... Então é muito importante. E uma coisa também que muda muito a vida das pessoas e que, com certeza, eu acho que muda muito também a pessoa que faz, a pessoa que vai... É você ir no orfanato, porque no orfanato é onde crianças e jovens estão esperando a sua visita. Tem muitas crianças e muitas crianças, muito jovens, que já não têm esperança. Então você tem que levar a esperança a ela. E... Então não perca tempo não. Corre! Essa criança está esperando. Não perca tempo. E ao mesmo tempo em que essa criança está esperando, tem um idoso, num asilo, que tem tantas histórias maravilhosas, sofridas, te confesso, sofridas, algumas, mas não todas. Mas são histórias maravilhosas, histórias recheadas de aprendizado, em que você talvez precise ouvir os puxões de ouvido, de algumas histórias que têm a ver com você. Mas que é muito bom, sério. Se você for lá, você vai ver. Você sai diferente, você sai de um abrigo, de um... Você sai de um... Vídeos? Para simplesmente você estar em algum lugar e sorrir para alguém. Alguém que você nem conhece, ou até conhece. Mas que você sentiu que precisava de um sorriso, de um abraço. Muitas vezes a gente acaba num... Tendo uma amiga, que você sente, poxa, ela está precisando de um abraço. Mas aí você fica meio assim, eu não tenho aquela intimidade. Não tenha medo. Se a pessoa está precisando, dê um abraço. Ela está precisando. Mude o dia dessa pessoa. Se alguém está precisando de um abraço, abraça. Mude o dia. Não tenha medo. Não tenha medo. Você pode mudar o dia de muitas pessoas. E só para te falar uma coisa. Todas as vezes que você muda o dia de alguém, você muda o seu também. Todas as vezes que você faz alguém feliz, baby, fica tranquilo. O seu já está garantido. Porque a felicidade está também envolvida em fazer outra pessoa feliz. Foi isso então, meus queridos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Dê like no vídeo. E... Beijo. Até a próxima. Tchau.